Com o Partido Alessandro Eu estou com muito bem. Eu vou te dizer, olha... Olha, você está ouvindo? Eu não vou fazer nada, não vou fazer nada, pãocho. Eu vou fazer nada. Eu não vou fazer nada, pãocho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. vem ali vós você primera veja seu sítio se divertir veja aí hoje é a gente se cana mana na é o 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 E por que você não está indo para fazer isso?